Oi gente do vídeo do Youtube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então no vídeo de hoje eu vim vos mostrar algumas das comprinhas que eu fiz ontem. Eu fui primeiro ao Vila de Conde, Style Outlet, e depois eu fui até ao Parque Nascente para fazer umas comprinhas na Primark. Então eu vou-vos mostrar as coisas que eu comprei, que não foi assim tantas coisas, mas pronto. Primeiro eu fui à Lefties, a Lefties de Vila de Conde não é atleta, é uma Lefties normal. Eu só comprei dois topzinhos básicos que eu estava a precisar. O primeiro foi este branco aqui, que eu gosto para utilizar por baixo das camisas e assim dá sempre jeito. Ou até pronto, só ele normal. E comprei este topzinho aqui, que eu gosto porque ele é assim junto do pescoço e ele é curtinho em baixo. E os preços... este aqui foi 3,99€ e este aqui foi 4€ ou assim, já não tenho etiqueta, já arranquei. Acho que eu tive 4€. A outra coisa que eu comprei foi na Lefties porque estavam com uma promoção, uma campanha muito boa, então acabei por comprar estas calças. A Lefties são uns 501€ e o meu tamanho é 24,30€. São umas calças normais, elas são com um corte reto, elas são com uma cintura não muito subida, mas subida sim. É que eu tenho umas que é um exagero, passa do umbigo, então pronto, estas não chegam assim tanto, mas quase. E são assim nesta ganga clarinha. Eu não sou capaz de vos dizer por quanto é que ficaram as calças, porque pronto, era uma campanha que eles tinham em que se eu comprasse duas calças e uma parte de cima ficava as 3 coisas por 150€. Por isso, mas só estas calças eram quase 100, por isso foi super em conta. Agora vamos passar para a parte da Primark, que é a parte que eu acho mais interessante. Querendo não comprar isso e também nada especial, mas pronto, eu estava a precisar de algumas coisas em específico, eu fui com o objectivo... Eu quando fui ao Vila de Conde, eu tinha alguns objectivos em específicos. O primeiro era encontrar uma molazinha pequenina para o cabelo, branquinha, só isso. E então eu fui a Primark por causa disso, porque não encontrei nada nenhum. Depois eu queria umas meias calças para eu poder usar com as minhas calças, vestidos e assim que eu já não tinha. Queria comprar alguns tutiés porque eu só estou com os tutiés pretos e eu precisava de tutiés cor de pele e assim para eu poder usar com coisas brancas. E queria também uma blusa branca porque eu não tinha nenhuma blusa branca simples, tipo normal. Que ficasse assim mais caída, não queria que fosse aquelas camisas todas estruturadinhas. E eram esses os meus objectivos, como no Vila de Conde eu não consegui encontrar, então fui ao Barco Nascente e consegui encontrar tudo. Então, a primeira coisa que eu consegui comprar na Primark foi lá está as minhas calças e estas aqui vêm 5 pares e são 4€. E eu também o esse, eu nem sei se isto me serve ou não, nem as experimentei. Mas deve servir também, não havia mais pequeno do que isto, por isso pronto comprei estas minhas calças. Depois, tinha ao pé destas minhas calças, tinha estas minhas e eu nem precisava, mas acabei por comprar. Mais para baixo, por favor. Pronto, elas são umas minhas normais, elas são pequeninas. Mas, pronto, tem várias cores, deixa eu ver se isto foca. São assim uns tons nude, cristalhos, enfim. 3€ e meio, 7 pares, pronto. Nem precisava assim tanto, eu até tenho algumas meias, mas, pronto. Acabei por comprar 2 bodys que é assim, precisar, precisar, não precisava, mas dá-me sempre jeito, também não faz mal nenhum. Então, pronto, vou mostrar então os 2 bodys que eu comprei. Todos os meus tamanhos é XS. Este aqui custa 8€ e ele é assim, ele é castanhinho, igual a alta, cabeado, pronto. Uma coisa que eu gosto é que tem os botões aqui em baixo, se não é zero prático uma pessoa para ir à casa vai ter que tirar tudo, isso para mim é impensável. Então, os dois têm esse pormenor dos botõezinhos em baixo, pronto. Ele é assim, este aqui tinha várias cores, tinha em verde, tinha em cinza, tinha em preto e branco. Eu é que quis neste. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tem como se fosse umas risquinhas. As minhas unhas estão simplesmente a prenderem toda a roupa e vai me estragar tudo. Porque eu tenho que fazer a manutenção das unhas. Pronto, a outro body que eu comprei este aqui, 8€, XS, pronto. Ele é assim, branquinho. Comprei uma coisa que eu precisava, mas eu tinha-me esquecido que eu precisava quando fui lá e eu quis aproveitar. Que foi o quê? Esta coisinha aqui custou 1€ e meio e é para limpar os pincéis. Se vocês tiverem a ouvir as palmas da minha cadela é assim, ela não sossega, não sei o que lhe está a dar. Por isso eu não posso fazer grande coisa para sossegar, pronto. Ela já está toda suja porque eu já estive a limpar os meus pincéis, tanto que eu estou aqui sem maquilhagem porque agora estão a secar, pronto. Isto é super útil, eu não consegui limpar direito os meus pincéis. Isto, pronto, é super prático. É só pôr em um tupperware água com ou um shampoo neutro ou um gel de limpeza ou qualquer coisa assim. Eu ponho num tupperware, vou molhando os pincéis, depois esfrego aqui e vai sair em tudo e é simplesmente incrível. Só ficou manchada, foi com o meu pincel de eyeliner e assim, pronto. Depois vou ter que se calhar limpar com um coisa bifásica ou algo assim, não sei, pronto. Mas eu achei super fofinho, ele é mesmo pequenino e é mesmo prático. Comprei isto aqui para experimentar, eu não sei se isto resulta. Provavelmente não, mas posso também ser para clarear os dentes. Custou 4,50€. São umas, como se fossem umas tiras autodissolventes. Aqui diz um pack de uma semana, 14 bandas, pronto. 4,50€. Se isto vai resultar... Assim, provavelmente não, não vai resultar. Mas por que não? Experimentar também, pronto. Coisas a primar, não é? Também queria ter trazido mil e uma máscaras sociais. A Cristiana é que me põe o juízo na cabeça. Pronto, depois acabei por comprar três fias, são super simples. Não sei se tem grande interesse em misturar, mas pronto, comprei este assim, tipo o básico. São todos. Pronto, consegui comprar então um cor de pele só para eu poder usar com as blusas brancas, senão nota-se muito e comprei um branquinho. Pronto, é isso. Nada de especial. Quanto é que custaram cada um? 3,50€, por causa de sucia. Tenho uns packs que fica mais barato, mas como eu queria tons muito claros, que era para não se notar na roupa, então ia estar a trazer sucia, acho que eu não iria utilizar só para ficar mais barato e, pronto, preferi assim que eu escolhi os tons que eu ia trazer. Mas pronto, tenho lá coisas mais baratas do que isso. Então, lá eu não consegui comprar nenhuma blusa branca que eu gostasse. Tinha umas que até eram mais ou menos giras, mas só tinha tamanhos enormes de 40 e tais e isso para mim era impensável. Só fui um XS e não encontrei e também não achei que tivesse assim grande coisa, sei lá. Acho que as lojas estão muito coloridas, muito rosa, muito laranja, muito verde e eu só queria uma blusa branca simples, normal e pronto. Também tinha XS, mas eram daquelas que faz a cinturinha e não sei o quê e eu não queria esse tipo de blusas. Então, depois eu fui, ai, fui a Stradivarius e consegui arranjar esta, que era exatamente o que eu queria. Ela custou 20€. Vocês não vão perceber o tecido, mas faz um lembralinho. Eu gosto bastante. Ela é assim, pronto. É só para vocês perceberem que ela é assim, caidinha, como eu gosto. Ela é perfeita. Esta camisa era exatamente o que eu queria. Pronto. Também tinha umas na Primark, que era com a Gola Padre, que eu odeio. Eu gosto destas assim. Pronto, ela é assim meio transparente. É só para, sei lá, dar-me um charmezinho por cima, completar um louco. Não sei, eu adoro este tipo de camisa. Eu acho que, tipo, é essencial para qualquer coisa. E já foi com essa intenção que eu também quis trazer os bodys e os topzinhos brancos e assim. E muitas vezes eu gosto de usar, por exemplo, umas calças mais largas com um topzinho mais justo. Mas depois eu sinto-me muito à mostra, com os braços e pescoço e peito e colo e, sei lá, tudo muito a parecer e um bocado a barriga. Então eu gosto de pôr uma coisinha por cima só para... Estou a mostrar, mas não assim tanto. Então, pronto, sei lá. Também ando à procura de um relógio. Se vocês conhecerem algum smartwatch que seja bonitinho, sem parecer super desportivo, também aceito sugestões porque eu fui lá com a ideia de comprar o relógio e não encontrei relógio nenhum que me agradasse. Então vai ficar para uma próxima. E pronto, pessoal, foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e beijinhos e até a próxima. Tchau!